Oi, gente! Mostrar pra vocês como é que eu faço. O pessoal coloca vários nomes, tá? Gente, isso aqui é o papel manteiga. Uns falam que é graciline, não sei o quê, mas é o papel manteiga, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá bom? Por que que ele tá vermelho, Márcia? Porque eu tingi ele com anilina e a base de álcool, tá, gente? Aí eu tingi o papel, pra vocês verem, ó, que o papel fica perfeito. Eu tingi em vermelho, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a forminha que eu vou fazer com ele. Esse aqui é o que eu falo pra vocês também. Gente, façam um molde de vocês. Gostou de um molde? Vai lá, coloca na internet, moldes para forminha, moldes de flores. Vai aparecer vários moldes e vocês tiram num papel de seda e vocês... É só congelar a imagem e vocês fazem qualquer molde, tá, gente? Não precisa investir agora em moldes que vocês podem fazer baratinho. E depois vocês podem fazer até no papel acetato, no papelão. O acetato é melhor que rende mais, tá, gente? E é assim que vocês vão fazer as coisas de vocês. Vamos mostrar aqui agora os papéis que eu tô usando pra vocês fazerem as forminhas. Que é uma benção, né? A gente intercalando. E sempre girando pra não manchar o papel, tá? Márcia, eu posso colocar aqui a cebra? Pode, gente, mas eu tô ensinando vocês vários modelos. E eu quero mostrar também pra menina. Olha, gente, coisa mais linda. Olha, imagina vocês agora no Natal. Gente, o papel manteiga é bom porque é folha grande, gente. Então, dá pra fazer várias forminhas. Olha. Márcia, vamos fazer também... Vamos fazer também no papel de seda? Gente, esse aqui é o papel manteiga. Vamos fazer no papel de seda? Vamos, gente. Peguei o prata. Papel de seda, prata. Vamos fazer no papel de seda, gente. Então, o que eu falei? Ali eu coloquei a nilina, gente, vermelha e com álcool, tá? O álcool, vocês colocam aquele álcool, o etanol ou o álcool de cereal. Por quê, gente? Porque tem quantidade mínima de água. Então, não vai manchar o seu trabalho. Todo cuidado é pouco, tá, gente? na hora que eu mexer. Porque é queimadura de terceiro grau. Essa forminha aqui eu tirei na internet, tá, gente? Só vocês colocarem, ó, forminha de coração vai aparecer ela. Olha aqui, gente. Olha que gracinha que ela fica. Bem cheinha. Pra vocês verem, ó, não tem problema de manchar aqui embaixo. Não mancha porque a cola foi colocada contornando, redondo, tá? Em círculo. Aí não tem risco. Aí vocês podem depois consertar a forminha, ó. Olha que gracinha, gente. Aqui tá no papel de seda prata. E eu fiz também, gente, eu tingi no álcool o tecido de algodão nesse modelo aqui pra vocês verem também. Tá? Pra vocês verem, ó, que eu tô dando vários modelos pra vocês de uma vez só de forminhas. E se vocês quiserem que eu ensino como tingir as forminhas, eu já tenho aula aí no site. Mas se vocês quiserem, eu ensino a vocês a tingir as forminhas. Gente, agora pro Natal, né? Pra vocês fazerem um carinho aí pra pras visitas, tudo, pra ficar bem legal. Intercalando como eu sempre ensinei pra vocês, tá, gente? E esse aqui é no tecido de algodão. Esse aqui eu não engomei, tá, gente? Porque é um tecido grosso, eu não engomei. Olha o caimento, que coisa perfeita. Esse aqui foi no tecido de algodão. É, a metragem dele, ele é três metros e meio infestado, gente. então dá bastante forminha. Olha aqui. E não está engomado. Tem essa vantagem também, ó. Ó, e ela fica perfeita, ó. Viu, gente? Então, aqui eu fiz no molde de doze pétalas, que eu já tenho aí no canal, que eu já mostrei pra vocês. Olha, ficou linda. né? Aí eu fiz essa aqui, olha, no papel manteiga. Você compra em papelaria, tá, gente? A gramatura, é só pedir papel manteiga, tá, gente? Não fica preso esse negócio de gramatura, que não existe isso. Isso aqui é só pedir papel manteiga na papelaria que vocês vão achar. Olha, fica a forminha perfeita, perfeita. Ninguém diz que essa forminha aqui é de papel, né, gente? E eu tingi ela com anilina, a base de álcool e com álcool de cereal. Se quiser ser aquele álcool etanol, também pode. O álcool caseiro eu não aconselho porque a concentração de água é muito grande, tá, gente? Então, tá aqui, tá, gente? Pode ser tingida com anilina. Aí, depois, se vocês quiserem, eu ensino a técnica, mas não tem segredo, né, gente? Vocês botam aqui o gosto de vocês e vocês vão te dizendo. Olha, minha mão aqui vermelha pra mostrar pra vocês, olha, que eu tava fazendo a experiência aqui, ó. Tudo que eu mostro pra vocês é com experiência, tá, gente? Por isso que, às vezes, minha unha fica machada, não é de sujeira, não, é da tinta. Por isso que eu nem dá pra eu pintar, porque eu sempre tô fazendo forminhas, pintando tecido pras bonecas, então, dificilmente eu tenho tempo de deixar minha unha lindinha, como muitas aí deixam. E aqui foi feito no papel de seda prata, gente, a mesma forminha que eu fiz no papel manteiga, olha. Olha, imagina vocês aqui pro Natal, olha, que coisa mais linda. Pra vocês colocarem, até mesmo pra fazer aqui, ou aquele, o cálice, é cálice que fala, aquele castiçal de vela aqui, ó, aí olha que coisa mais linda pra gente decorar uma mesa, entendeu? É só vocês botarem aqui que eu falo, botar assim, um castiçal assim, olha, de vela, fica bem legal, né, gente? Mais uma solução aqui pra vocês, mais uma dica. então é isso, gente, aqui tá papel manteiga, que o pessoal dá outro nome, papel de seda, que é tudo comprado na papelaria, tá, gente? É só vocês fazerem levantamento de preço nas papelarias, olha, essa praça com essa vermelha vai ficar legal pro Natal, Dourado, hein? Tem papel de seda dourado também, olha que gracinha. O molde, gente, coloca molde de coração para forminha, você vai abrir, vai apazer, é só parar a imagem, gente, e vocês tiram o molde. É assim que eu faço, tá, gente? Porque é possível ter mais de 300 moldes de MDF, os moldes que eu tenho eu comprei no meu curso que eu fiz aqui em Vitória, mas se você colocar no site também molde de MDF vocês vão achar. Aqui, tá vendo? Então, tá certo, gente. Fiz com muito carinho. Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! E aí